Pois é, e a gente já chegou, né? Vamos embora falar um pouquinho mais de futebol. É, rapaz, é como eu digo a vocês, estou dizendo aqui, né? Essa Série B está sendo uma Série B que tem um ponto de corte aí muito grande, muito alto. O pessoal aí está, né? Muito, 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 muito bravo nas competições. Obviamente na competição que é a Série B, pontuando, tem gente ganhando fora de casa, tem gente se impondo fora de casa. Enquanto o esporte, tinha a Ilha do Retiro como sua principal aliada. Não que deixou de ser, não, longe disso. Mas tinha a Ilha do Retiro como aquele jogo dentro da sua casa que não podia mais de jeito nenhum perder ponto. Ou melhor, não podia de jeito nenhum deixar de vencer. Hoje, o esporte não consegue vencer na Ilha do Retiro. Ou melhor, na última sexta-feira, onde o esporte foi para dentro da sua casa contra o Ituano e não conseguiu vencer. E aí, parte aquilo que a gente sempre coloca aqui. Um time que está dentro de um ápice que, para o lado negativo, já está esborrando. Imagina só. O time que sempre diz, na Ilha do Retiro faz tremer o Caldeirão, a maio do Nordeste foi Deus que consagrou. Quero ver você cantar esse refrão que é o terror. O esporte e clube do Recife, que dentro de casa, era a equipe a ser batida na competição. Já tem duas derrotas. Vitória e Ituano. Vitória, hoje líder. Ituano, gente. Está naquela meiuca de tabela ali. E o esporte consegue perder, consegue levar em cinco minutos dois gols. E como é que fica a situação. Mas o meu assunto contigo hoje é outro. É sobre o técnico Enderson Moreira. Vou dar minha opinião aqui em relação ao atual técnico do esporte e clube do Recife. Não sei se é a sua opinião. Mas você pode também demonstrar e colocar toda a sua empatia ou simpatia nessa minha frase que eu vou colocar agora. Mas eu estou pensando assim e não vem de agora. Eu olho um longo prazo. Eu não olho a curto prazo. Eu olho pra 2024. Esporte conseguindo com ou sem Enderson, mas tem que ser com Enderson Moreira, né? Pra dar contexto a essa frase que eu vou dizer agora. Gente, eu não renovaria com Enderson Moreira para 2024. E digo por quê. E digo por quê. Eu não tenho nenhum problema em dizer por quê. Uma. Série A. Enderson Moreira há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, não trabalha numa equipe de Série A. Não trabalha na elite brasileira. A última equipe, salvo engano, que ele trabalhou foi o Fortaleza ainda em 2021. E o Fortaleza naquele ano briga pra não cair. Em 2022, ano passado, vai pra Libertadores, né? Ou melhor, em 2020. Minto eu. Em 2020. Enderson Moreira dirigiu o Fortaleza, disputou o rebaixamento ali, não caiu. O esporte também não cai. O esporte consegue se safar até mais bem colocado ainda do que o Fortaleza. O Fortaleza ali joga... Eu me lembro de um jogo emblemático entre Bahia e Fortaleza. Aquele que Fortaleza, assim... O Bahia vira um jogo. O Bahia, se não vencesse aquele jogo com o Rodriguinho no elenco em 2020, iria cair. Mas conseguiu vencer por 4x3. Enfim. O Enderson Moreira trabalhou na Série A ali. De lá pra cá, não. 2021, né? Um ano posterior a esse. Treinou o Botafogo, foi campeão da Série B. Ano passado foi pro Bahia. Ficou um pouquinho depois, esse ano de 2003, no esporte. Então, eu não levaria pelo contexto do que a competição pede. Renovação. Tá? Tem que ter uma reformulação, tá? E, obviamente, uma renovação nos seus jogadores, no seu plantel. Eu sei que alguns vão, outros não podem ir. Quem tá de mais idade não vai disputar uma elite do futebol brasileiro. Mas, principalmente o técnico, o Enderson Moreira. O que eu sou um cara muito crítico do Enderson Moreira? Não, eu não sou muito crítico. E, inclusive, eu não sou oportunista aqui. Porque eu, particularmente, gostei demais da contratação do Enderson Moreira. Eu bati o pé. Não, ele conhece a Série B, gente. A gente tem que ter um treinador em 2023 que conheça a competição. Pra depois, sim, frisar em títulos, em acesso. Tem que ser um treinador experiente. Pra mim, o Claudinho Oliveira não teria sucesso no esporte. Foi demitido. Trouxeram o Enderson Moreira. Mas, pra 2024, mesmo ele sendo campeão com o esporte, eu não manteria o manteria para 2024, guardadas essas devidas proporções. É um bom técnico, sim. Mas, pra segunda divisão. É um técnico que tem incoerências como qualquer outro técnico. Mas, ele tem uma teimosia além da conta. São escolhas que geram, realmente, um estresse muito grande no torcedor rubro-negro que cai pra nós. Não dá, cara. São jogos, são escolhas dele durante o jogo. Por exemplo, eu fiquei abismado que o Enderson Moreira, junto do seu auxiliar Luiz Fernando, seu primeiro auxiliar ali, que fica o braço direito e esquerdo dele, eles conversavam enquanto o esporte estava passando 15, 20 minutos. Só que, com 5 minutos, o esporte estava perdendo 2x0. O time não estava jogando nada em campo. O esporte errava passos. O esporte não tinha... O esporte vivia ali uma intranquilidade, obviamente, pelos dois gols. Mas, o que é que eu vou fazer enquanto técnico? Eu estou falando isso aqui quase todo vídeo, né? Tira, cara. Tira um dos meias. O esporte está acostumado a jogar com profundidade. Ele sempre jogou assim, com ponta esquerda e um ponta direita. Ele sempre disse, eu gosto de jogar com meia, eu gosto de jogar com centroavante. Então, tira. Tira uma formação que você nunca entrou como titular, com essa formação. Não faz isso. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E isso foi acontecendo. E chega o momento que o esporte não conseguiu mais fazer nada no jogo, além daquele gol do Ronaldo, que foi de fora da área, sem jogada trabalhada nenhuma, após um sofocuzinho do esporte ali. Acabou. O Ituno segura um resultado muito bom para eles. E horrível, ridículo, vergonhoso, vexatório para o esporte, que perde em casa para uma equipe que nem disputando acesso está. É normal, Nicolas? Perder é normal. Faz parte do futebol. Mas com essa postura, você auto-sabotando, entre aspas, bem entre aspas mesmo, a sua equipe. Por que você não está dando certo? Qual é a minha? Qual é a minha? Mudar. Não é três tempos. É dois tempos. Metade do primeiro tempo não está jogando nada com 2x0. Contra? Muda. Para dar mais tempo de, quem sabe, uma virada, de uma reação, de poder diminuir ainda no primeiro tempo e levar para o segundo tempo uma partida mais fervorosa, mais quente para o esporte. Mas aconteceu isso? Não. Por quê? Porque o Enderson Moreira permitiu que isso não acontecesse. E vários outros jogos aí. O esporte fora de casa ainda existe. Inexiste. O esporte vai para fora de casa, gente. É uma partida vexatória. Então, assim, por causa dessas e outras, de outros pensamentos meus, de outras, de como eu vejo o futebol, eu não levaria o Enderson Moreira. Independente do que acontecer esse ano, para a Série A do Campeonato Brasileiro, justamente porque eu acho que precisa ser de um técnico que conheça mais a competição. Como o Enderson conhece a Série B, como nenhum outro aí, ele conhece muito a Série B, o Enderson Moreira, ele está no top baixo ali de conhecer a Série A. Até porque o grande trabalho dele na Série A foi em 2012 com o Goiás, quando ele vai à sexta colocação. Então, de lá para cá, cara, são 11 anos. E o último trabalho dele na Série A do Campeonato Brasileiro, sem terminar, e não terminou o campeonato, salvo engano, foi demitido antes, pelo Fortaleza, foi em 2020. Então, cara, levar ele para a Série A de 2024, caso o esporte confirme o acesso, que a gente acredita que vai confirmar sim, que ele vai levar o esporte para a primeira divisão, eu acredito que ele vai conseguir sim isso. Eu não levaria. Eu conversaria, agradeceria. Ele tem contrato encerrando até o fim dessa Série B aí. Depois, cheiro grande no coração, vamos juntos. Acabou, é um agradecimento. O Botafogo fez isso com o Anderson Moreira porque pensou grande. O Botafogo disse, ó, subiu e subiram campeão lá, viu? Subiram campeão. O Anderson fez uma campanha histórica. Chegou, o Botafogo estava perto da zona de rebaixamento. Foi bater campeão em 2021. Mas levaram ele para a Série A de 2022? Levaram não. Sabe por que não levaram? Porque pensaram realmente. E outra, o Botafogo disputou para não cair em 2022, né? Se fosse com o Anderson, será que, né, não degringolava mais ainda, pelo fato de não conhecer, né? Claro, pode dar certo com o Anderson Moreira na Série A? Pode. Pode. Mas eu não pagaria para ver, né? Pagaria para ver com outro, o cara que já está mais acostumado no meio da elite de futebol brasileiro. Porque tem perfis de técnicos para cada situação de time. Tem um técnico que gosta de Série A, outro que entende de Série B muito. O cara que... E assim vai. É o futebol. E você tem que pensar assim. Agora, a minha opinião é essa. Não levaria o Anderson Moreira de jeito nenhum para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente aqui que vai comentar. Não levaria porque isso aqui está conversando besteira. Eu quero ver a tua opinião a partir de agora. Nicolas Lima não levaria. Essa é a minha opinião porque eu vejo que tem outros entreveiros aí que precisam ser mudados no esporte para o ano que vem. A começar com esse pensamento pequeno. Fora de casa. Eu sei que é algo histórico do esporte. Da época do meu pai tinha minha idade. Já era assim. O esporte para ganhar fora de casa é bronca. Mas é postura. É postura. Uma coisa que até o principal técnico da Série B, em termos de números, tricampeão, né? Tem três títulos, três taças da Série B. Não está conseguindo. Então para a Série A também não levaria. E a tua opinião? Quero ver a tua agora. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o bendito do sininho das notificações e me diz tu levaria o Anderson Moreira para a Série A? Ou renovaria, né? A gente acredita que vai para a Série A. Fala para mim.